Não escute nem um pouco quem zomba de um sonho seu Chamavam Noé de louco, mas certo dia choveu Nós sempre vamos sonhar e raramente encontrar quem diga que vai dar certo Mesmo sozinho, siga em frente e desse tipo de gente procure não ficar perto Amanhã sempre gargalha aquele que hoje é triste Não vence quem nunca falha, vence quem nunca desiste Se é do bem e é justo, seja forte a todo custo e não pare mesmo o tristonho Vai sobrar pedra e espinho no percurso do caminho de quem corre atrás de um sonho Foi Ariel Não escute nem um pouco quem zomba de um sonho seu Chamavam Noé de louco, mas certo dia choveu Nós sempre vamos sonhar e raramente encontrar quem diga que vai dar certo Mesmo sozinho, siga em frente e desse tipo de gente procure não ficar perto Amanhã...